O vereador da cidade de Nova Cruz, que estava desaparecido desde ontem pela manhã, foi encontrado morto hoje. A repórter Ana Aline Cunha tem outras informações no ar. De acordo com a polícia, o corpo do vereador Luiz da Costa Prudêncio, de Nova Cruz, mais conhecido como Luiz da Verdura, foi encontrado na zona rural de Jacaraú, litoral norte da Paraíba. O vereador estava desaparecido desde ontem e foi encontrado enforcado em uma árvore. Segundo a polícia, ele pode ter cometido suicídio. As buscas das polícias do Rio Grande do Norte e da Paraíba se concentraram na zona rural, depois que o carro do vereador foi encontrado próximo à mata, com a porta aberta e com todos os pertences dentro. Ana Aline Cunha para o Patrulha da Cidade. Olha, a gente tinha colocado, inclusive hoje na 95 FM, um repórter, acho que é Alírio Costa, o nome do cara, da rádio, como é o nome da rádio? Curi Mataú, de Nova Cruz, né? É você de lá? É? De Curi, Curi Mataú. Alírio Costa, ele disse, não, não tem nenhuma novidade, papinha. Ele subiu, foi encontrado aí, não achava do carro, mas o carro aberto já no município de Jacaraú, que é Paraíba. E eu não sabia que a Paraíba já fica dividindo, né? Divisa com Nova Cruz, né? E a primeira cidade de Guarabira. E outra coisa, o vereador, ele estava com problemas de saúde, estava com depressão, ele tomava remédio controlado e a família falou com a esposa dele agora há pouco. Inclusive, estava marcado ontem à tarde para um exame no consultório médico, estava marcado uma consulta ontem e ele desapareceu, saiu de casa. Agora, ô Gigi, algum sinal de violência? Não, né? Tá bom, tranquilo. Deixa eu falar das sorridentes agora, deixa eu falar das sorridentes.